Música Mas andava descarto, entrava aquele bichinho de pé no racho do carcanhar Ai meu Deus, quando entrava um bichinho daquele, como coçava gostoso O pai tinha 3, 4 rachos no carcanhar O velho até no mangueirão de porco, lá botava o pé só pra entrar bichinho no racho do carcanhar E nós morava em casa de barro, dormia eu, o pai e a mãe numa cama só E o pai dormia no campo só pra ficar esfregando o carcanhar na parede, coçando, a noite inteira coçando De tanto coçar ia caindo, o barro tinha aquela valeta na parede Às vezes eu escutava ele falando sozinho, mas como é bom o bicho no racho O pessoal conhece, tá vendo? Da paia nós faz colchão pra nós poder descansar Do milho nós faz farinha e também faz o fubá Do sabugo nós faz brasa pra nossa roupa passar E tem outra utilidade lá no meio do cafezar Minha gente lá na roça, o sabugo é a solução A barriga dá o sinar, nós já corre pro espigão Contemprando a natureza, nós chega a ficar vermelho Quando nós passa o sabugo, arrepia até o joelho Pra quem nunca usou o sabugo, vou falar as qualidades Ele é de grande importância e tem muita utilidade O sabugo é mais sabugo nas noites de lua cheia Ele tem três serventia Limpa, coça e penteio É comadre, o seu marido, o cumpade, caiu no poço e morreu E ela começou a chorar Meu Deus do céu E chora e as lágrimas escorrendo Aí ela pegou na ponta da saia E levantou pra enxugar as lágrimas Enxugando os olhos e falou O senhor já viu, cumpade, uma desgraça desse tamanho? Aí o cumpade falou Olha, cumpade, só de vaca E o meu sobrinho Esse dia eu fui visitar minha irmã no Paraná E nós estamos conversando Daqui a pouco meu sobrinho entrou e falou Tio, a porca deu cria E nasceu um leitão com uns olhos só do lado direito Eu falei, nossa, isso é castigo Ele falou, não, o outro é do lado esquerdo